Bom dia pessoal Hoje é dia 24 de setembro de 2015 São 5h30 da manhã 5h30 da manhã Já tá clareando o dia Estamos saindo aqui da fábrica da Arcelometal Gonvá Situada na cidade de Hortolândia Estado de São Paulo Tô dentro do pátio aqui praticamente da empresa Onde ficam os caminhões Eu vim pra cá ontem fazer um Um puxazinho aqui perto Pra fábrica de trem Como vocês podem ter visto aí no vídeo aí no Youtube Tô ocupando ele aí Já deve tá carregando E agora eu tô saindo daqui Tô indo lá pra AGC Fábrica de vidro Em Guaratinguetá O cara pede pra arrancar o pauzinho da cancela Coloca o cone bem justinho ali Que é pro cara deixar Temperatura aí de 20 e poucos graus 22 graus já cedo Provavelmente mais um dia de grande calor né Aqui ó, tá vendo um trilho de trem aí ó Ele entra dentro da fábrica ali Que descarrega as bobinas de aço aí Então tem um trilho Que entra lá dentro do barracão Quando o trem vem aqui Ele entra lá dentro do barracão Pra descarregar as bobinas de aço E carregar e etc Sai um pouquinho cedo Pra ver se não pega muito trânsito ali No começo da Dom Pedro ali O que 일בר melhor é oreon F트�êim A franc口 O que foi 47 O que foi presentado O que foi... Que landscape O que foi Drago Tem gente que ainda fica perguntando pra mim Qual o tipo de suporte que eu uso Agora eu tenho um prendedorzinho fácil Mas é o mais simples Com vidro que é reto, vidro do caminhão Você usa uma fita dupla face Pronto Vocês lembram que eu tinha dois risquinhos no para-brisa Você pega essas capinhas de silicone Do celular, você compra uma capinha de silicone Pro celular Normal E atrás dela você cola Duas fitinhas Dupla face Tira a parte não adesiva da fita E gruda aquela capinha no para-brisa Daí você simplesmente Depois você tira o celular De preferência é bom transparente No começo você vai achar meio estranho Aquilo ali Grudado no para-brisa Mas é uma questão de você se acostumar Aí você pega e tira A Coloca ele e gruda Aquela capinha de silicone Transparente No para-brisa Aí você encaixa o telefone naquela capinha Você pode tirar o telefone e deixar a capinha ali Ou você pode tirar A capinha Só que daí você vai ter que trocar mais vezes A fita adesiva A fita de ampla face Porque ela Coloca uma capinha transparente Coloca duas fitinhas atrás E gruda no para-brisa Aí você só encaixa o telefone dentro Não tem outro suporte Que dê certo Já tentei 500 tipos de suporte Deve ter uns 4 ou 5 Dentro da gaveta Todos eles tremem A única forma que eu achei De não tremer Eu fiquei essa aí E no carro Carro de passeio Você pega o telefone E Sabe esses elásticos De amarrar dinheiro De suporte de dinheiro Que tá meio difícil de encontrar por aí O dinheiro O elástico Que você acha fácil Aquele elastiquinho ali Isso Aquele elásticozinho ali Você pega aquele elásticozinho ali E O espelho interno Do carro Sabe O espelho interno do carro Você coloca o telefone ali E acha Centraliza a câmera ali Do aparelho Onde fica Que dê pra você ver E regular ele E passa o elásticozinho E volta Entendeu? Pega o elásticozinho ali E coloca ali Dois elásticozinhos ali E coloca no telefone ali Você coloca no espelho O retrovisor interno Do carro Aí você pode regular ali Pra onde você quer Mais pra direita Mais pra esquerda E ele não vai tremer Muito simples Entendeu? Só que você tem que tomar cuidado Pra não se distrair Com o telefone ali E obviamente Você vai perder o recurso Do espelho Do espelho interno Então tem que ter muito cuidado Dessas coisas aí Porque Uma brincadeirinha aí Você pode Bater Levar uma multa Então O que você leva É É tomar cuidado Aqui Eu vou pegar aqui Na rotatória Da caixa d'água Vou pegar Ó Vai pra bombida Mas o bafino Não pode passar Vocês entenderam ali O negócio de suporte É isso aí É o básico Olha o desespero Dessa pessoa O cara quase se vai Por cima da árvore Pra passar na frente Chega ali Tem lombada Tem sinaleiro Isso que eu digo Gente Isso que é Não ser uma pessoa profissional Você pode ser Carro Pode ser Qualquer coisa Moto Cara tem que ter Um pouco de paciência A vida não é feita Só de correria Não Às vezes Você pode perder Toda sua vida Em questão de segundo Nervosismo Esses Ataques de ogro Que dá na pessoa De tentar se matar Por cima do mundo São segundos Insignificante Você acha Na cidade mesmo Isso aí é uma Perda de tempo Porque existem Barreiras De 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 Sinaleiros Então a pessoa Acha que está ganhando tempo Ela passa aqui ali na frente Ela já Ela já tem que parar de volta Que só gasta combustível Se irrita Cansa Corre risco Você pode notar Porque Como que funciona Nossa Me abriu a boca Ali Deu de ver o útero Dela daqui Abre Maria Ela dormiu muito bem Hoje Uma briga de boca Ali O que eu quero dizer É o seguinte GD Você pode notar Na cidade Às vezes o cara Está ali Com o sinaleiro Parado Aí de repente O sinaleiro abre Ele enfia o pé Até onde dá Na tábua Mas ali na Dali mesmo Ele já está vendo Um outro sinaleiro Lá no errado Então você veja bem O consumo De combustível Vai ser altíssimo Aquela arrancada Que ele deu Aquela velocidade Que ele fez Ele vai ser altíssimo Pra nada Pra parar Logo em seguida Então se você arranca De uma forma tranquila Você vai se cansar menos Você vai Gastar menos combustível Aqui galera Que é a Ianguera Essa aí que vocês estão vendo A frente Agora vamos sair daqui Da cidadezinha Vou pegar essa Terceira maquinalzinha Aqui do meio E pegar A Dom Pedro Ali com a O movimento Que é grande Essas cidades aí Em volta de São Paulo Por esse horário Já é horário De paulada Mesmo São 5h40 da manhã Já é paulada Mesmo Aqui é o faixa 1 Ali eu ia pra Campinas Pegar sentido Agora vou pegar aqui Sentido Sentido Hoje bem Olha como está poluído O ar Olha como está poluído o ar Agora pronto Agora eu já caio Aqui no dentro Da Dom Pedro Correto Aqui Do Babal Esse trecho aqui Dá muito congestionamento Também Sabe 145 quilômetros Para nós chegar lá Carvalho Pinto Então quando eu estava falando Sobre as acelerações Aproveite o carro A descida dessa aqui Você que nem aquele cara Na caminhoneta Não é necessidade de você acelerar Solta ele Solta ele Deixa ele andar de boa O carro vai andar do mesmo jeito E você vai ter uma economia Muito grande De combustível Olha aí Mas de boa Tranquilo Não é necessidade de você ficar Acelerando o carro Na descida Vamos lá Hoje vai esquentar de novo Pelo jeito Valeu galera Um abraço aí Boa Quinta Acho que hoje é quinta-feira Tudo de bom Bom dia E Daqui a pouquinho Tamo de novo Tá bom Vamos carregar lá em Guaratinguetá Na AGC Provavelmente Parecido de Goiânia Ou Brasília Ainda não sei Vou tocar a mão um pouquinho Lá frente Eu acabei de acordar Vou tocar a mão um pouquinho Lá frente Vou parar Escovar os dentes Tomar um Um cafezinho Comer um pão de queijo E seguir viagem Tranquilo Tranquilo Dirijam Com suavidade Vocês vão ver Que a sua viagem Vai ser muito melhor Procure sempre dirigir Com suavidade Com tranquilidade Eu garanto pra vocês Que vocês vão Vai ter uma Uma mudança de vida radical Experimenta Pelo menos um dia Um dia No trânsito Seja cortês No trânsito Dirija Gente eu não tô falando isso Da boca pra fora não Não é pra bonitinho Pra enfeitar vídeo De De youtube Não É real isso Experimenta dirigir Com mais suavidade Pra você ver Como o seu dia Vai ser melhor É difícil Não adianta Você se irritar demais No trânsito Não vai mudar nada A mudança no trânsito Começa por você Começa por você Se você esperar Que os outros mudem Nunca vai mudar A mudança Começa por cada um Dirija com suavidade Mantenha a distância Dirija com tranquilidade Mantenha A suavidade no trânsito Olha como é gostoso Você dirigir Pode estar o trânsito Que for Você vai dirigir Irrita Irrita o cara te fechando Irrita o cara te ultrapassando Irrita o cara querendo Achar que o carro dele É melhor que o teu Irrita o ônibus Que para na tua frente Irrita tudo Mas tenta dirigir Com suavidade Você vai ver Que só você tem ganhado Porque você dirigindo Com Agressividade Desespero Ninguém Vai perder nada Só você Você que está perdendo Então tenta ser Mais tranquilo Dirija com prudência Mantenha uma velocidade Tranquila Aí ó Deixa o cara que passa O cara que ultrapassa O cara que vai Você vai ver Que você só tem A ganhar com isso Tá bom galera? Não é isso pra ficar bonito Não viu? É porque A experiência própria Vai por mim Você só ganha Bom dia QRA celular Diário de bordo De um caminhoneiro Ah Antes que eu fale Tem gente Tem gente que as vezes Encontra funcionários Da mesma empresa Que eu Motoristas Da mesma empresa Que eu E vão perguntar Pô você conhece o Jair? Ninguém me conhece Com o Jair na empresa Ninguém me conhece Com o Jair Só me conhece Com o celular É o meu apelido É o meu apelido Lá dentro da empresa Já há 10 anos Ontem vem um menino Tá falando Não teve um cara Vem me abordar Perguntar se eu conheci O Jair Conheci o Jair Conheci o Jair Não sabia Depois que eu fui ver Que era você Mas é difícil Muito raramente Alguém me conhece Pelo nome na minha empresa O meu apelido É que é celular Então só vão me conhecer Por celular Os mais antigos Principalmente Se você perguntar de mim Vai ter que perguntar Pelo celular Conhece o motorista O celular E já sabe quem que é Agora se perguntar Pelo nome É só vocês No Facebook E no Youtube Que conhecem Beleza galera Lá na empresa Só o RH Me conhece pelo nome Um abraço Um bom dia Tudo de bom